Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eu te digo que é a melhor notícia que me has dado desde que nasciste. Cásate com Rodrigo antes de que outra coisa suceda, Galá. A ver, não, não tem que ser tão apresurado, que pode passar?